Amor, qual que é o maior sonho da sua vida? O que é o maior sonho? É, é um conceito, você quer muito. Tipo assim, você vai se sentir muito realizado, muito feliz. Ela é uma culpa do mundo e eu deixei muito. É só isso, a culpa do mundo tá aí próximo ano, né? Eu tava te falando. Uma coisa que a gente conversou no inferno é ter sonho. Eu não fico. Não é ter sonho? Não é ter sonho? Pois nós somos três de dia. Que raça. Eu juro. Não é o teu. Não, é meu não, é de quem? Eu juro. Ai, amor, isso vai ser pai, cara. Ai, amor. Ai, amor.